Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, tamo começando o vídeo pesado O que a gente vai fazer hoje, rapaziada? A gente vai fazer pretinho caseiro, mano Pra muitos que tem dúvida, muitos que gastam dinheiro pra caramba com pretinho Eu, inclusive, sempre gastei muito dinheiro com pretinho E hoje eu decidi fazer pretinho caseiro, rapaziada Mano, então já peço pra vocês, mano, vamos deixando muito like Será que bate uma meta de 500 likes nesse vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos que tá saindo vídeo todo dia no canal Tamo aqui com os itens que eu vou usar Rapaziada, bem fácil, mano, é bem fácil vocês fazerem Vou fazer aqui a primeira vez que eu vou estar fazendo, não sei se vai dar certo Mas provavelmente vai dar A primeira coisa que vocês vão precisar é de uma garrafa assim, ó Uma garrafa pet Eu comprei aqui, rapaziada, na verdade, 900ml de groselha É... um álcool de 500ml 500ml 900ml de groselha E o vinagre, cara Eu vou ensinar pra vocês, mano Essa receita não falha, rapaziada E, mano, fazendo funilzinho, você coloca uma fita crepe aqui, ó Corta outra garrafa e coloca aqui em cima Pra ficar tipo um funilzinho assim, ó E o que a gente vai fazer, rapaziada? Tamo aqui com os itens A gente vai usar esses três itens aqui Que vai dar super diferença, cara, no pneu E, mano, eu vou pôr a câmera na cabeça e vocês vão acompanhando E, rapaziada, mano Vamos pegar essa garrafa aqui, ó A gente vai usar 900ml De groselha Então a gente vai despejar dentro da garrafa aqui, ó Vamos despejar aqui Despejar tudo Despejar Até que vem bastante, cara 900ml Vai vazar um pouquinho aqui Porque eu não fiz o bagulho de... Eu não... Colei a fita direito ali Mas... Tá dando certo Aí, ó 900ml de groselha, né? E o que a gente vai fazer agora, rapaziada? Mano, a gente vai colocar 500ml de álcool, cara 500ml de álcool aqui dentro, aqui da groselha Vamos abrir aqui Comprei um álcool mais baratinho ali que tem No mercado E a gente vai despejar, cara Aqui dentro, aqui, ó Esperar descer bem aqui, ó A groselha E aqui a gente tá com o álcool E a gente vai despejar aqui dentro Vamos despejar Despejar tudo o álcool, rapaziada 500ml de álcool Vai tudo Ó Despejamos Olha lá a coloração já, como ficou Despejamos 500ml de álcool E, rapaziada Agora a gente vai colocar vinagre, mano Que vai ser uma colher Uma colher de vinagre De sopa de vinagre, mano A gente vai abrir aqui E, mano Rapaziada, espero que vocês curtam demais, mano Vai ser a primeira experiência que a gente vai estar fazendo aí E tomara que dê certo, cara A gente vai colocar Uma colher de vinagre Bem cheia A gente colocou uma colher Vamos colocar mais um pouquinho Vamos colocar uma colher e meia Vamos colocar duas colheres de vinagre, rapaziada Eu coloquei duas colheres de vinagre Aí, ó Colocamos duas colherzinhas de vinagre E agora a gente vai tampar tudo aqui, ó Vou tampar o álcool Que não tem nada, ó Não sobrou muita coisa A groselha não sobrou nada, rapaziada O álcool também não sobrou nada E o vinagre Você vai usar umas duas colheres de vinagre E a gente vai tirar agora essa Essa engenhoca aqui de Que a gente fez de Na garrafa Vocês podem ver que o funilzinho eu fiz com outra garrafa E agora, rapaziada O que nós vamos fazer, mano? A gente vai Vai tampar essa Essa garrafa aqui, ó De coca E vamos chacoalhar Vamos tampar bem aqui Agora a gente vai chacoalhar Olha a coloração como que ficou Vocês podem ver que parece que o álcool Não está se misturando com a groselha, cara Porque o álcool, a maioria daqui de cima Aqui, ó Está bem clarinho E aqui embaixo Aqui está muito escuro E a gente vai A gente vai ter que balançar, rapaziada Misturem bastante, rapaziada Olha a coloração como que já está ficando E olha como ficou a cor A cor ficou assim, rapaziada Vermelhão E a gente vai testar, cara Para ver se está funcionando isso aqui A gente vai testar ali no carro Tomarem Tomarem que dê certo, mano Vamos pegar o pincelzinho ali Vamos pegar essa tampinha aqui Vamos tampar essa Rapaziada, esse funilzinho aqui vai ser útil Para você, mano Para quê? Aí você vai falar Mano, mas para quê? Rapaziada, eu vou explicar para vocês, ó Vamos tirar esse Vamos tirar essa fita aqui Tirar a fita Aí você vai tampar, ó Vai tampar a parte da garrafa Aí tampadinho Agora a gente vai pegar o pincel A gente está aqui agora com o pincel Vamos balançar mais um pouco aqui Para misturar bem Olha aí a coloração, rapaziada Vermelhão E agora vamos testar, né, velho Para ver se está funcionando mesmo Esse pretinho aqui Vamos ver se a gente fechou bem aqui Essa parte aqui E, rapaziada, ó Como vocês podem ver Está aqui A gente vai despejar Um pouquinho aqui na Um pouquinho aqui, ó Despejado Vocês podem ver que não cai também O funilzinho A gente vai tampar aqui E a gente vai testar agora, rapaziada Vamos testar Para ver se realmente está funcionando, cara Estamos aqui com o meu Voyage quadrado O pneu está limpo, ó A gente foi lavado no final de semana o Voyage E a gente vai testar, rapaziada Para ver se está funcionando mesmo A gente vai testar Para ver se está funcionando mesmo Essa super receitona braba De pretinho E vamos ver, rapaziada Se vai funcionar mesmo Vamos passar, ó Cara, até que está dando um brilho mesmo, hein, rapaziada Vou falar para vocês, mano Vamos passar e esperar um pouco Para ver A hora que secar Para ver o tom que vai dar Vocês podem ver que o tom é meio avermelhado, rapaziada Mas Pretinho Vale sim, rapaziada Vale a pena Dá bastante brilho Ó, vamos passando aqui, ó Vocês podem ver Que olha o resultado E, rapaziada Cara, se ficar nessa coloração Vai ser o melhor pretinho Que eu já usei no carro, mano E vamos testar aqui no pneu da frente Vamos usar aqui no pneu da frente também Vamos passar em todos os pneus Para ver se realmente funciona, cara E, cara, se o resultado permanecer assim Do jeito que está brilhando Nossa, vai ser o melhor pretinho Que eu já usei, cara Vamos passar em tudo aqui E a gente vai lá no pneu do Polo A gente vai passar também Vamos deixar no do Voyage E no do Polo, cara A gente vai passar também Ali a gente derrubou um pouquinho Mas não dá nada, não Não dá nada Vamos passar aqui, ó Olha o brilho, rapaziada Olha o brilho que está dando Se permanecer o pretinho assim, cara Do céu Vai ser um resultadão brabo Passei Vamos passar aqui no pneu de trás agora, rapaziada Vocês podem ver que a coloração É um pouco vermelhada Mas depois ela desaparece, rapaziada Olha o tom disso aqui Passar mais um pouco A gente vai passar em todos os pneus E esperar um pouco para ver Como que é o resultado final E ele não tem um cheiro forte também, rapaziada Um cheiro agradável até Rapaziada, se liga na coloração Deu muito brilho, cara Muito brilho mesmo Vamos mostrar aqui do outro lado aqui Olha o brilhão É, passei já um tempinho já, ó Tá a mesma coisa, rapaziada A mesma coisa, ó o brilho E a gente vai esperar um pouquinho A gente vai passar no pneu do Polo ali também E vocês vai ver o resultado, mano Vou esperar uns 10 minutos e já volto Rapaziada, já estamos aqui no Polo E a gente vai passar aqui para vocês verem, ó A coloração é bastante vermelhada Mas, mano Passei no Voyage ali já foi uns 5 minutos Tá do mesmo jeito E a gente vai passar aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí Passar aqui nos pneus de trás também, rapaziada Aí muito você vai falar Ah, Gama, aí tá brilhando Agora, porque você tá passando, mano Rapaziada, eu vou deixar um pouco A coloração é boa, hein, cara Se liga na coloração Passar um pouquinho aqui mais, ó Passei Vamos ver se permanece assim, brilhando Passar desse lado aqui também Vamos passar aqui nessa parte aqui também, rapaziada Olha aí, rapaziada Passei já faz um tempo já, ó Continua brilhando Olha lá o do Polão Agora, vamos ver o do Voyage se continua brilhando ainda Rapaziada, sim, mano Continua brilhando ainda, rapaziada Já faz uns minutos já que a gente passou E o resultado continua ainda, mano Brilhando Olha aqui na frente aqui Brilhando também Vamos ali do outro lado Continua, rapaziada Podem fazer Que eu super recomendo, cara Super recomendo Olha pra vocês ver, mano O bagulho tá brilhando ainda Rapaziada, e muitos vão me falar Pô, Gama, você acabou de passar E já tá mostrando o resultado, ó Vou mostrar a hora que é Ó, 17h24 Passei nos pneus E já já a gente vai voltar Com o resultado, mano Pra ver se continua, cara A hora que for Umas 5h35, rapaziada 5h35 Eu vou voltar, mano Se tiver brilhando Sim, mano Vale muito a pena Porque tem pretinho que você passa no pneu Após uns 5 minutos que você passou O negócio seca E não dá mais resultado Não dá brilho Não dá nada Se continuar É o melhor Tá super aprovado E vamos testar, mano Estamos com o resultado, mano Resultado final, mano Super Nossa, cara Eu curti demais, rapaziada Olha que hora que é E a gente vai mostrar o resultado pra vocês, rapaziada Se liga, mano O brilho ainda continua Continua, rapaziada Se liga no brilho Ele tá continuando, mano Olha isso aqui Olha isso aí Rapaziada Já faz um tempinho Já que a gente passou, cara O brilho ainda tá, mano Olha isso, rapaziada Mano Super recomendo pra vocês, rapaziada Super recomendo Ficou top demais Top demais, rapaziada Nenhum pretinho que eu passei no pneu Durou, cara Olha aí Vamos lá no pneu do Polo Pra vocês verem Rapaziada O bagulhozinho é sério, mano Deu super certo, cara Vamos pegar aqui a garrafa Olha o tanto, rapaziada Olha o tanto de pretinho Vamos colocar aqui no chão, aqui Rapaziada Olha aí Olha o resultadão Ficou top, mano Não saiu do pneu Já tinha passado um tempo já, ó Resultadão top, mano Olha aqui atrás Aqui também, ó Vou mostrar ali do outro lado Ali Olha aí, rapaziada Mano, o brilho permaneceu ainda, mano Mano, pretinho top, rapaziada Top Se liga Curti demais, rapaziada Você é louco E, rapaziada, é isso aí, mano Fortalece no like Esse daí é o pretinho Mano, olha o tanto que eu fiz, mano Olha o tanto que tem aqui Quase um litro Vai dar pra usar muito Muito ainda nos carros E super recomendo, rapaziada Fazem esse que Tá top Olha o resultadão Que top Isso é louco, mano Curti demais Olha o tanto Tamo junto, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma